Às vezes rezo, sou-me cego e vejo as palavras, o reunir das sombras. Às vezes nada digo, estendo as mãos como uma concha, por sinal da alma, a porta. Queria que bateses, tomasses um por um os meus refúgios, estes dedos inquietos na ignorância do fogo, pois que tempo obrigará os anjos e que dia erguerá todo o sol que há nas dunas. Por isso, às vezes chove quando rezo, às vezes quase neve sobre o bom. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL